Quando eu vejo você, a minha boca seca, a mão congela, o sangue perde, de onde vem, na tua poder E quando você me vê, teu sorriso brilha, todo mundo a mim deseja, como eu desejo você Meu coração é o teu lugar, meu coração quer te abrigar Eu te amo tanto, preciso de você, eu te amo tanto, meu mundo é você Lá fora não existe amor, sincero como o meu amor, eu sei Tão puro e cheio de emoção Dê like, compartilhem, curtam, porque esse canal soma muito pra música brasileira Os nossos ideais, paixão, ternura e paz Péricles, o rei da voz, que prazer, tô muito feliz É um dos momentos mais especiais nessa trajetória que eu tenho no YouTube, é esse momento aqui Parabéns, parabéns pela trajetória, eu tenho visto muita coisa no seu canal E as coisas que eu não vejo, me mostram, chegam pra mim Há muito tempo que eu vejo você Que bacana E tô aí felizando de ver o que tá acontecendo Coisas bem legais pra você Eu tava até hoje mais cedo pensando o seguinte Hoje é como se fosse, tudo bom, meu irmão? Hoje é como se fosse aquele show Traçando até um paralelo, aquele show que você ficou nervoso de fazer E de repente, poxa, que responsabilidade Teve esse show na sua vida assim? Já rolou isso? Que é o que eu tô sentindo aqui Hoje é o meu show dessa dimensão, fazendo esse paralelo Já tive, alguns inclusive, isso é bom, né? Um artista ter alguns shows pra lembrar assim É muito legal A própria gravação desse, do Mensageiro do Amor O show em sua direção, quando nós dançamos Os 25 anos do Exalta Esse dos 25 anos foi um dos que eu fiquei mais apavorado, sinceramente Você conta até uma história em um dos vídeos que eu assisti Que você juntou o pessoal, falou assim Tô desesperado Foi, foi Foi, foi, gente, dá a mão aqui Ó, geralmente, outro, qualquer um outro falaria Olha, agora é dessa vez O que tinha que ser feito Foi feito, beleza, beleza Na realidade, todo mundo tava apavorado Mas a gente, só tinha a gente pra dar a mão e falar Vamos, vamos seguir E eu acho que foi, foi libertador Foi, foi libertador Eu chegar, dar a mão pra todo mundo e falar Gente, eu estou apavorado Assumir, né? É, que é normal, né? Mas, vambora, vai dar certo E agora a gente não pode mais voltar pra trás E foi o que aconteceu Foi lindo, foi um momento inesquecível Deu muitos frutos, né? De lá pra cá Só coisa boa aconteceu E depois, cada um foi seguindo, né? A sua carreira E hoje, cada um no seu caminho Já é uma realidade, né? Então, foi muito bom Quer um lado, cara? Um, isso Estão gostando? Tá legal? Tudo certo Tá valendo o like já? Ou ainda não... Você falou de uma música Na minha opinião, acho que na tua carreira Eu ia falar na carreira solo Mas eu vou ser mais pretencioso Na carreira toda foi uma das mais marcantes, né? Que é melhor eu ir Você concorda? E como essa música chegou pra você, né? Que é uma composição do Thiago Do Thiaguinho e do Bã Do Amsterdã, né? Isso Como chegou pra você E se você concorda Que é uma das mais marcantes da carreira? Ah, eu concordo É uma das mais marcantes Tem o final de tarde também Que é bem legal O Linguagem dos Olhos O Amei Que são as Um das primeiras, assim Na minha história solo Mas o melhor eu ir foi É algo que fez com que Eu desse um passo a mais Né? Eu acredito que eu mesmo Esperava isso de mim E muita gente que me segue Esperava É Uma canção como O melhor eu ir Porque Fez com que eu Pudesse ter a experiência Que eu tive com Diz Pra Mim Que é uma É algo que Hoje Tenho muito na minha música Eu sempre tive Mas Hoje muito mais Que é Sempre o samba na base Mas uma linguagem Cantando Muito próxima do Ritman Blues As Bull Notes Usar num curto espaço de tempo Mais notas Dentro desse Inverso Então eu procurei fazer isso E Com o melhor eu ir Também consegui Então Eu consegui dar um salto E Bata resultado Pra gente Assim Que é fã E tudo mais Foi uma coisa maravilhosa Eu acho que foi só o terror Dos cantores De quem tentava Porque é uma música Que derrubou muita gente Vai ser filho Melhor eu ir Tudo bem Vai ser melhor Só Se teve que ser assim É que pensando bem Nunca existiam nós Só eu que pensei na gente Ainda que demorei Pra terminar a dor Não era só comigo Que você ficava Foi tão difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo Eu perdi em vão É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de bobo Não tem jeito não Só a vida Só a vida Pode explicar Que talvez a gente Se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente Não consegue dizer nada Vim dizer Adeus Talvez a gente Se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente Não consegue dizer nada Além do que é Adeus Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Eita Ainda bem que foi agora Se fosse no começo Eu não ia conseguir gravar As entrevistas não Ela até causou lágrimas É uma responsabilidade Você ser uma figura Que tá trazendo agora O título de rei da voz Até um título imponente Mas que traz junto A responsabilidade Você é um cara Que é referência Pra todo mundo Que tá no samba Acho que é uma unanimidade Como é que é isso Essa responsabilidade De não poder talvez errar Não poder se dar o luxo De dar um passo fora Do que tá traçado Ali pra tua carreira Enfim Porque você é referência Como é que é essa questão De ser referência E ter essa responsabilidade Assim toda As duas coisas Estão muito juntas Porque você Ser referência Só aumenta a responsabilidade É aí onde a gente Realmente Não pode errar Ou se errar Que esse erro Não cause tanto dano Pra minha carreira Pra quem me segue Pra quem espera de mim Muita coisa Então eu penso nisso O passo que eu vou dar Ele tem que ser muito pensado Muito analisado Pra que se houver algum erro Que ele seja o mínimo possível E que não venha a danificar Quem me segue Quem tá ao meu lado Principalmente Porque ainda mais hoje em dia Eu não estou em um grupo Porém Muita gente Que tá comigo Não vou dizer nem diretamente Que depende de mim Mas depende sim Do passo que eu vou dar Todo mundo Tá comprando junto A mesma ideia Então Isso só aumenta A minha responsabilidade E me faz Querer errar o mínimo possível Então realmente É muito legal Mas eu nunca pensei Em chegar nesse ponto Acho que a gente vai trabalhando Vai procurando viver Fazer da menor forma Hoje eu estando assim Me dá uma felicidade Muito grande De ser referência Quem não quer Ser referência Ter Seus passos seguidos Isso só mostra Que a gente Desde sempre Esteve no caminho certo Os erros lá de trás Fizeram como a gente Chegasse hoje E fosse E olhasse e falasse Caramba Valeu a pena a caminhada Antes de entrevistar alguém Eu não trago pergunta Mas eu assisto Tudo que tem na internet Sobre essa pessoa Por mais que eu já te conheça Já te acompanhe Desde criança Já te acompanhe Mas a minha preocupação É que você não Esteja passando Por mais uma entrevista Com as mesmas perguntas Com o mesmo enfoque A minha ideia Trazer uma abordagem diferente Isso é o que fez O seu canal crescer Que bacana Saiba disso Eu vejo Por ter também Um canal no YouTube Eu procuro ver Tudo o que acontece Para saber O que é legal O que não é O seu canal é legal O seu canal cresceu muito Porque Eu me lembro Em 2016 Ou 2017 Que eu fiz uma mudança Na banda E você falou isso no canal Eu falei Olha Caramba Você lembra Eu lembro disso Estamos no caminho certo Tem muita gente vendo Só me faz acreditar Que eu tenho que andar Corretíssimo Porque muita gente também O primeiro passo Da tua carreira solo Foi o DVD Sensações Foi Que você fez até Analogia ali Com o grupo Sensação Gravou várias músicas Do Carica Do Prateado Aqueles Duas grandes referências Como foi decidir Gravar esse DVD De onde surgiu a ideia E qual das músicas Mais toca você Desses dois compositores Bom Primeiro eu vou falar Da música que Mais gosto deles Que é Eu Te Amo É o meu tema Da minha esposa É a nossa música Tocou no nosso casamento E é uma composição dos dois DVD Sensações Eu nunca pensei em sair Do grupo do Exaltação Eu nunca pensei Mas quando surgiu a chance Eu pensei em fazer Exatamente como eu fiz Nesse DVD Foi a primeira coisa que eu pensei Falei Olha Se um dia eu fizer Carreira Solo Vou gravar um disco Com músicas em homenagem A obra do Carico e do Prateado E aí vieram canções Como Trajetória Para unir meu trabalho Cuidado com o Pido O Livro Argem dos Olhos O Onei Que é uma própria Regravação deles Tudo mais Mas que os somaram No trabalho Mas a primeira coisa Que eu pensei Foi isso Se eu gravar um disco Com um solo Se eu gravar Fizer um trabalho assim Ele tem que ter Essas músicas No meu sonho Só vejo você Que me acorda Com beijos de amor E desperta No meu coração A doçura Feroz de um vulcão Que explode E de felicidade Pro meu mundo Só quero você Pra valer O meu sonho De amor Só você é capaz De acender Essa luz De intenso prazer Que não deixa Logar pra saudade Nunca mais O teu sorriso Vai fugir de mim Sempre mais E mais E mais E mais E mais E mais Eu vou ficar afim Eu te amo E o nosso sonho Nunca vai morrer Eu te amo E essa verdade Vai prevalecer Eu te amo Te quero De mais Meu mundo É você Se não der o like Agora meu filho Porque depois De um jogo Pelo amor de Deus Se inscreva no canal Se inscreva no canal Curta, compartilhe E vem bater papo Pra gente Quando você saiu Do Exalta Samba E seguiu a sua trajetória solo Você falou que A maior preocupação sua Era não ser aceito Aí eu fiquei pensando Cara, mas Por que ele dava Com essa insegurança Sendo que ele já era Referência pra 99% De quem tá no segmento Dos fãs Mas mesmo assim Eu acho interessante Falar que uma pessoa Da tua envergadura Sentiu esse receio De não ser aceito Eu queria que você Falasse mais sobre isso O que que te gerou Essa insegurança E o que que você poderia Falar pra pessoas Que estão começando agora Que nem tem Essa tua envergadura Da época Imagina essa de agora E que também São inseguras Que é um problema Que existe pra qualquer Área profissional O que aconteceu Foi justamente isso Um grupo Assim Unidos somos mais fortes Mais separados Como vai ser isso Como é que Eu vou aplicar As ideias Que eu tenho A partir de agora E se essas ideias Vão ser bem aceitas Uma vez Alguma coisa Você tá em grupo Uma coisa besta Vai Tinha um tempo Que o show Do exaltação Não durava três horas Mas a gente não cansava Porque todo mundo Tava aparecendo No seu momento Hoje em dia A gente aprendeu Que a gente tem Que ser Um triterno De fato Então O nosso show Hoje Eu canto mais Muito mais Eu danço Muito mais Eu tenho que ter Boas Palavras Boas mensagens Isso me fez crescer Como artista Mas Eu tive que Buscar melhorar Isso não me fez Estacionar Foi ótimo Porque mexeu comigo E me fez Crescer Mas naquele momento Eu pensei Puxa Será que As minhas ideias Vão ser aceitas Esse é o medo Quando você tá Num ponto Como aquele Onde eu estive Onde todos nós estivemos Como as minhas ideias Vão chegar Nas pessoas As pessoas Vão aceitar As minhas ideias Eu tenho que Fazer com que elas Entendam Aquilo que eu quero passar Como eu vou fazer isso A escolha De um repertório Ela não é minha Eu sempre fiz De uma forma Que Com que as pessoas Escolhessem junto Então Eu Junto hoje Com o Isaías A gente senta Escolhe o repertório Mas eu não escolho sozinho Nem eu Nem ele Então ele Lapida muita coisa Eu também lapido Muita coisa Mas Depois Do repertório Mais ou menos Pronto A gente vai fazendo Experiências Porque conta muito A opinião Das pessoas Será que elas vão Ouvir Será que elas vão Ouvindo Elas vão gostar E gostando Isso vai reverberar Então é sempre Essa A minha preocupação Pelo menos Essa inquietude Não faz com que Eu estacione Esse pensamento Do Será que eu não sei Bem aceito Mexeu comigo A ponto De eu não Querer estar estacionado Querer sempre Melhorar como artista Melhorar como pessoa Acho que Esse pensamento Me faz Hoje Ser essa referência Porque eu Eu prego isso Eu passo isso Eu quero que as pessoas Não estacionem A gente tem que evoluir A gente tem que querer crescer Porque isso É bom Você querer crescer Você querer evoluir É ótimo Faz bem pra todo mundo Quem tá ao nosso redor Cresce junto Você já tem uma carreira Tão longa Poderia muito bem Viver do que já construiu Você poderia muito bem Fazer um show As melhores As mais tocadas Do Exalta Enfim Você ia ter público Ia fazer show Ia ganhar teu dinheiro Só que você Procurou uma direção Diferente pro seu show Trouxe um cara Que não é do segmento Pra dirigir teu show Que foi o Lázaro Ramos Você tá Acredito que até Em função disso Implementando Coleografia no show Você tá trabalhando Teu canal no Youtube Que já tá com quase Um milhão de inscritos Que inclusive O link tá na descrição Tem que falar pro pessoal Se inscrever também Obrigado É isso aí Dá o like lá também Vamos lá E você Mostra exatamente isso Assim Quietude né Que poderia muito bem Ser algo que você Poderia não dar muita atenção É fundamental isso Você não pode estacionar No que já construiu É como eu digo Pra muita gente Música é um universo Muito amplo E cabe todo mundo É E eu quero isso Pra muita gente E eu vejo que Às vezes É Voltando atrás um pouco Pra todo mundo Que tem às vezes Um objetivo Eu acho que Essa inquietude É o que move É isso Que a gente Tem que ter Como um norte Eu quero sempre Eu quero crescer Eu quero melhorar Eu quero chegar lá na frente E chegando Buscar mais Porque Uma vez me perguntaram Qual era o meu sonho Eu falei Eu já tenho um monte de sonhos Um monte E a música Eu vou torcer Pra que Além do que ela já me deu Do que me mostrou Do que onde me levou Ela pode me levar muito mais Me mostrar muito mais Fazer com que eu divida Tudo O que eu sei O que eu sou Muito mais Com muito mais gente Eu quero isso E a música Dá essa chance Pra nós Eu não vou perguntar Qual o sonho Porque eu sei que Realmente é uma resposta difícil Mas por exemplo Todo mundo quando acorda Tem alguma coisa Que motiva a pessoa A levantar da cama E ir atrás Pode ser uma coisa Objetiva Ou uma coisa subjetiva Por exemplo Eu penso assim Eu quero Ter o meu trabalho Cada vez mais visto Mais reconhecido Tudo mais Você hoje Com tantos anos de carreira Com tanto reconhecimento Já sendo referência Já construiu tanta coisa O que que te motiva A sair da cama E falar Vamos lá Eu tenho muito ainda a fazer Qual seria a motivação Se existe uma coisa objetiva Uma coisa mais objetiva São várias Eu quero ganhar mais prêmios Eu quero tocar no Japão Eu quero fazer com que minha música Toque na América Latina No mundo Eu quero fazer parcerias Eu quero tudo Eu acho que é isso aí E enquanto Deus me der saúde Eu tô indo Eu sei que muita gente vai comentar assim Pô Leandro Você devia ter falado De tal coisa Você devia ter perguntado Tal coisa Mas gente É uma história muito longa Não dá pra gente falar de tudo Mas eu pensei em uma coisa aqui Porque assim Não tem como não falar Do Exalta Samba Que marcou a tua carreira Claro Tudo que eu sou Tudo que eu sei Eu devo a Exalta Samba Tudo que eu sou O que eu sei Essa história Nunca mais vai sair da minha vida Não tem como dissociar A minha história Do Exalta É muito próxima É muito viva Uma dúvida Uma curiosidade que eu tenho Quando o Tiaguinho entrou Como foi a escolha Porque ele tava naquele momento da TV Participando do programa Mas como ventilou o nome dele No meio E como foi Quando ele chegou Porque chegou ali verde Vamos dizer assim E cresceu Se transformou Num grande artista Dentro de um grupo Que já era Um dos principais Do segmento Como foi esse momento? Cara Foi muito louco Porque O 2002 2003 Essa transição Em 2002 A gente gravou Um disco Ao vivo No Olimpo No Olimpo E era pra virar um DVD E acabou não virando Porque ficou meu bota Então foi isso E que vocês estão sentados na capa Isso, isso Que tem 40 graus de amor Inclusive é uma das músicas Que eu não posso já cantar Jamais 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 Daqui a pouco vai ter aqui Inclusive É Posso cantar agora? Melhor Vamos lá Meu coração É o teu lugar Meu coração Quer te abrigar Eu te amo tanto Preciso de você Eu te amo tanto Meu mundo Meu mundo é você Reais Paixão, ternura e paz É só você entrar Aqui é o seu lugar Te amo Meu coração está Com fogo pra te amar Queimando É só você chegar Quero te abraçar Deitar no meu peito E sentir o meu calor 40 graus de amor Perfeito Meu coração É o teu lugar Muito bom A gente gravou esse disco Em 2002 Gravou em maio Se eu não me engano A gente lançou em agosto Outubro, novembro De 2002 O Krieger resolveu sair Do grupo E a gente falou Bicho, não sai, cara Ele falou Eu não vou sair Ele realmente estava Queria fazer algumas coisas O pai dele não estava bem Os irmãos precisaram muito dele E aí ele resolveu sair Do grupo E a briga não era pra ele sair Era pra ele ficar Mas Aí E a gente assistindo O programa Fama A segunda edição Do programa Fama Onde estava o Tiaguinho E a gente viu No programa Um cara que estava Defendendo o samba Que era carismático E que desde o primeiro momento Botaram ele no paredão E a gente Caramba Quando ele vai pro paredão O programa cresce Ele ia pro paredão E voltava Ia pro paredão e voltava E o programa crescendo Aí ele saiu do programa E aí Eu e o Pinha Conversando Chegamos à conclusão De que a gente Tinha que colocar alguém Dentro do grupo No lugar do Krieger Que tivesse Na nossa maneira De ver As mesmas características Que fosse carismático Que dependesse O samba Que tivesse Uma visibilidade E o Krieger Tinha E o Tiaguinho Também naquele momento Tinha uma grande Visibilidade nacional E a gente Começou a pensar Na coisa Eu no meu canto Tinha na dele Mas depois a gente Juntou com as ideias E passaram-se Uns seis meses A gente encontrou O Tiaguinho No Rio E aí conversando Com ele A gente foi Bater um papo E tal E aí fizemos O convite E aí ele aceitou Porque tinham Outros grupos Querendo Ele Participar E tudo mais E aí ele aceitou Vim pro exame Pra samba E aí a gente Eu e o Pinha Conversando sobre o assunto Eu falei Deus Sabe o Tinha Tiaguinho e tal Eu falei Eu sei Pô vamos trazer ele Pro exame Eu falei Vamos Mas ele vai morar onde Essa era Minha dúvida No momento Aí Ele tem parentes Em São Paulo Rodinho das Cruzes Foi Ficou lá Com esses primos Dessa família Que a gente ama também E Aí Tiaguinho virou Essa realidade E ele Cresceu muito Porque A gente Deu total espaço E total respaldo Pra que ele pudesse crescer Ele fatalmente Seria o Tiaguinho De qualquer maneira Porque ele é muito competente E faz muito bem o que faz Mas sem o auxílio Sem a ajuda De quem quer que seja Seria muito mais difícil E a gente pegou ele E falamos Você precisa De estar com você E vambora O resto da história Inclusive esse respaldo E ele aplicar As ideias dele As ideias musicais dele Porque quando ele entrou Ele trouxe uma pegada diferente Composições Em outra pegada Que foi também Um fator determinante Pra isso Agora aproveitando um pouco mais Você com um violão Que não é todo dia Não é todo dia Com o violão na minha frente Eu podendo pedir música Eu sei que é uma tarefa difícil Também Mas assim Se hoje Viesse alguém de fora Que não te conhecesse Alguém lá do Japão Que você vai chegar lá Em breve pra cantar E você tivesse que cantar Uma música que representasse O Péricles pra ele Que música você cantaria Seria do seu repertório Ou não seria Enfim Ou de repente Se foi uma coisa Você já cantou Uma música Vamos imaginar Eu vou mostrar O meu trabalho Pra quem nunca me viu Eu tenho que mostrar Coisas como isso Que eu já mostrei Mas eu falei Né Do Adir Na Flaque E um sentimento Se pôs no tempo Sempre eternamente Se faz presente I believe I can fly I believe I can touch the sky I think about it every night and day Spring my wings and fly away Sonho em esse momento Hoje eu sinto Eu sei o que é amar Não sai do pensamento No céu dessa paixão Quero sempre voar Que beleza Muita gente gosta e fala sempre das vitórias Poxa, você conquistou isso Você é o rei da voz Você, enfim Mas eu queria que tu falasse pro pessoal Até pra servir de motivação Qual foi Ou quais foram as principais dificuldades Que você teve nesse período Até pra deixar ciente Quem tá correndo atrás Que isso é normal Ter essas situações mais difíceis Por exemplo Hoje eu escrevo Eu gostaria de escrever muito mais Mas ao mesmo tempo Eu também queria ler muito mais Eu não consigo ler O quanto eu gostaria E aí eu também não consigo escrever O tanto que eu gostaria Então eu escrevo Mas muito menos E eu gostaria de ter mais tempo Pra poder fazer isso Então eu não digo que seja uma derrota Mas isso me faz falta Eu queria ler mais Essa questão educacional Na questão do samba Porque eu sei que você já falou Em várias entrevistas Já foi inspetor de escola Aquela coisa toda Enfim A educação sempre esteve ali Próximo de você É muito importante Estar ligado nisso Você se desenvolver Pra você ser um bom cantor Ser um ótimo compositor Você tem que ter esse Respaldo da educação E muita gente acaba Deixando em segundo plano É porque é necessário Acho que nada contra aquele cara Que se esmera tocando E se aperfeiçoando no instrumento Mas ele tem que estudar Você tem que ler sobre o instrumento Porque mais hora menos hora Alguém vai perguntar E ele tem que ter bagagem pra isso Eu acho que é isso O que me motiva E eu faço com que outras pessoas Também pensem sobre isso A gente tem que dominar O nosso assunto O nosso assunto é música É samba Nós temos que dominar O nosso assunto Qualquer porque Se a gente bater papo Com outra pessoa Que não sabe nada Do nosso segmento A gente vai deixar Nossa mente Isso é primordial Porque o que a gente Encontra de gente Que não sabe nada De samba Por exemplo De música No geral E as vezes Quer dar um pitaco Se a gente sabe alguma coisa Se a gente tem bagagem O suficiente A gente vai fazer De uma maneira Com que Além da informação A gente vai conseguir Passar melhor A gente vai fazer também Com que A maneira Como essa informação Vai chegar na pessoa Vai acender De uma forma Que ela vai querer saber mais Então é por isso Que eu brigo E luto Pra que muita gente Aprenda mais Esteja ligado No No cerne da coisa No No nascimento Como as coisas surgiram Como Eu adoro ver Gente falando Sobre alguma música Que fez Como fez Quando ela surgiu Eu leio muitas histórias Sobre a música brasileira Eu leio muita biografia Porque Isso ensina muito O que fazer E o que não fazer Sobre a questão Do Arlindo Cruz Que a gente Comentou um pouquinho No início Sobre Que ele é um Ídolo seu Você trabalhou com ele Eu queria falar sobre isso Porque Vou até contar Uma história rápida Na véspera de uma ida Meio pro Rio de Janeiro Eu já tinha quase Acertado a entrevista com ele Já tinha falado Com o filho dele Enfim E foi exatamente Na véspera da viagem Que aconteceu O problema de saúde dele Então aquilo ali Foi uma frustração Que eu tive Até conversei com o Arlindinho Depois Ele falou Não cara Um dia você vai fazer Essa entrevista com ele ainda E eu queria ouvir de você Assim Como foi pra você Além de amigo dele Ser um fã dele Receber a notícia Quando ele teve O problema de saúde Como foi esse impacto Que abalou todo o samba Acho que todo mundo Desde o cantor Ao músico Ao fã Ficou abalado Com aquela situação Como foi E como está sendo Esse processo É Tem sido Eu vou dizer difícil Porque Os amigos Os familiares Estão sentindo muito Sentindo muita falta Dele Das opiniões dele Da energia dele Ele realmente Faz uma falta tremenda Porque Ele é um cara Muito generoso Inteligentíssimo Um gênio E muito generoso Ele ajudou E ajuda Muita gente Através da sua obra Eu sou fã dele Mesmo Eu via nele Uma possibilidade De crescimento Eu falava Se eu quero ser Alguém na música Eu quero ser igual A esse cara Baita compositor Não só na qualidade Pensa A gente pensa Esse compositor Então eu procuro Eu procuro estar próximo Porque é importante A família Precisa saber O quanto ele é importante Para mim E para nós todos Ele não pode Nem só A obra dele Mas a memória dele Não pode jamais ser esquecida Além de tudo Gravou vários CDs Do Exalta Samba Tocando Vários E é um instrumentista Fora de sério Eu lembro que Quando eu era Garoto Estava aprendendo a tocar Eu ficava ouvindo Dia e noite Ele tocando Tentando pegar Aquela batida dele As arrastadas dele Marcou na composição Cantando Como instrumentista Deixar a nossa torcida Para que se recupere Da melhor forma É verdade Todo mundo gosta De ouvir a sua opinião Em relação a vários assuntos Eu queria ouvir Sobre um determinado ponto Que é em relação A situação que você vê O samba hoje A gente vem ressurgindo Vamos dizer assim Ganhando cada vez mais espaço Trilha de novela Músicas entre as mais tocadas Como você está vendo Esse momento De Talvez ressurgimento Não seja a palavra Porque ressurgimento Dá a entender Que estava morto Mas não é Mas assim De voltar a crescer De voltar a aparecer Como você está vendo isso Como está refletindo A sua carreira Bom Eu Tenho visto O panorama Que a gente vê hoje Em 2019 2020 É o mesmo panorama De 10 anos atrás De 2010 Até 2012 Eu posso dizer Que o samba Passou por um momento Áureo Onde também estava Em trilha sonora De novela De filme Entre as mais O samba Entre as Pelo menos 10 mais tocadas Em todo o Brasil Tinha muito samba E foi legal E voltou A gente está voltando A ver esse panorama De novo Mas se a gente For analisar Friamente O samba Nunca deixou De ser Essa realidade Outros expoentes Porque os elementos Se dividem Se dividem A gente A gente vê No samba Um cara Usando uma guitarra Distorcida A gente vê no sertanejo Um cara usando Um pandeiro surdo Isso É ótimo Fez com que as barreiras Se quebrassem Eu vejo com felicidade Principalmente isso Além do samba Estar em um ótimo momento Essas barreiras Não existirem mais Embora Algumas pessoas Ainda façam questão De levantar Essa bandeira De que Eu sou do time A E fulano é do time B E o outro é do time C E assim por diante Esse Posso dizer Esse bairrismo Não cabe mais Posso dizer mais ainda Tá fora de moda Isso é interessante Também você falar Porque eu percebo Esse momento seu Também de se integrar Cada vez mais Com outras vertentes A gente vê no teu DVD Você se arriscando Já numa música internacional Dançando Aquela coisa toda Participações com outros Artistas de outros segmentos Como é que foi Essa mudança Em relação ao DVD Assim Integrar essas músicas novas Ter o Lado das Ramos Contigo agora Fazer essa direção Ele dirigiu A turnê O DVD Como é que foi Essa questão Ele dirigiu O show Em sua direção Quando nós lançamos O show Em sua direção Que é anterior ao DVD E muito do repertório Desse CD Está no DVD Ele dirigiu O show E nós levamos Esse show Pro DVD Pro palco Tudo Vestimenta Luz Disposição Nessa gravação Em Salvador E a gente tem agora Pra todo mundo Então a ideia Foi essa Primeiro lançar E ter pra todo mundo Essas Por exemplo Gravar Ebony and Ivor O Havana O Ecomová Foi como um desafio Isso O Lázaro me desafiou Ele falou Olha legal O que ele já tinha visto Em 2015 2016 Quando a gente lançou O Feito pra Durar Tem o Melhor Item Feito pra Durar Foi num momento Foi num momento Onde eu coloquei Um coral Chama coral Som Livre Que é lá do ABC Um coral maravilhoso E Precisamos muito Da ajuda deles Pra somar No trabalho Pra ter esse brilho De um coral Muito afinado Com boas ideias E a gente trouxe eles Uma vez o CD pronto O Isaías Que é o nosso diretor musical Falou Olha Por que você não põe Uma música em inglês No show Aí eu fiquei olhando Pra ele Pensei Por que eu não põe Uma música em inglês No show São as ideias Que a gente vai tendo E a gente Dá um Estalo Fala Caramba Não tinha pensado nisso E Sempre com o samba Como base Nós colocamos No show Fizemos uma Uma junção De Sonhei Esse momento Se eu não me engano Que é uma versão De I Believe I Can Fly Do A gente pegou A primeira parte Em português Do Sábado Contrariado Fez isso E a segunda parte Da música Eu canto em inglês O I Believe I Can Fly Aí As pessoas Na primeira parte Conheciam Uma melodia Alguém Balbuciava Em inglês Porque eu conhecia A melodia E na segunda parte Eu cantava em inglês Então isso fez com que A música Pra quem foi ao show Pra quem viu Algumas Algumas apelentações Que a gente pôde ter As pessoas viram O Lázaro Ramos Viu isso E falou Vem cá Nesse show Você também Vai cantar em inglês E além de dançar Você vai cantar Em espanhol Tá bom Você tá falando Então vamos lá E foi assim Que bacana E foi um desafio Foi bacana Eu gostei muito Da experiência Valeu muito E os frutos Estão aí A gente Lançou a música Primeiro Uma das músicas Uma parte do IBD Com E o Havana Da Camila Cabelo Que aí eu fiz Uma junção De Havana Com Foi acomovado E ficou bem bacana Queria te agradecer A gente vem há tantos anos Nessa trajetória A gente falei 11 anos de canal E eu sempre procuro Nas entrevistas Ser o menos tiet possível Pra também A gente tentar Ser o mais imparcial Enfim Mas eu acho Que esse momento Não tem como Eu sou um grande fã seu Cara E ter você aqui Pra mim é um presente Eu vi até você Falando em uma entrevista Que você só vai Onde você quer Então se você tá aqui É porque você quis vir Exatamente E falou que acompanha o canal Falou que Enfim Que acha interessante O trabalho Isso também é um grande presente Obrigado De verdade No seu trabalho No que você representa No que você faz Aonde o seu canal chega O que você representa Pra muita gente Que tem vontade De começar um trabalho De acender Através da música Ou se não for Através da música Ter boas ideias Pra seguir em frente Seu canal é responsável Por isso E olhando os canais Como o seu Eu fiz o meu E é isso Que eu quero ver A cada dia que passa A gente Contribuindo Pro crescimento De quem tá Do outro lado Como a gente Quem tem alguma ideia Quem quer Acender socialmente Quem quer ser Uma pessoa melhor Ou fazer com que O seu mundo Ao seu redor Seja melhor Você é responsável Por isso também Quando eu vejo você A minha boca seca A mão congelo O sangue perde De onde vem Não do poder E quando você me vê Teu sorriso brilha Todo mundo me deseja Como eu desejo você E quando eu vejo você A minha voz Imagamente voa Sonho, meu loucura Satisfazer E quando você me vê O fofo não me avança O crime esquenta Nosso dialeto É pra quem sabe entender A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos Quem faz o coração falar A linguagem dos olhos O corpo sabe decifrar A linguagem dos olhos É quem faz o coração falar A linguagem dos olhos Tudo rola Tudo rola sem o toque Decifrar A linguagem dos olhos O teu crescimento Pela tua contribuição Parabéns E muito obrigado Pela chance Da gente bater esse papo aí Tamo junto Eu que agradeço Valeu Quando eu vejo você A minha boca seca Vamos congelar